Bem-vindos ao segundo módulo da nossa disciplina Organização Sistemas e Métodos. Hoje vamos falar dos sistemas. De acordo com Oliveira, 2006, página 35, sistema é um conjunto de partes integrantes e interdependentes que conjuntamente formam um todo unitário. Com um determinado objetivo e efetua uma determinada função. Então essa é a definição do autor, do Oliveira, sobre sistema. Para que a gente possa entender um sistema, não é aquele sistema apenas do computador que nós colocamos lá, lançamos as nossas notas fiscais, colocamos as nossas vendas. Isso é um sistema. Mas para a administração e para a Organização Sistemas e Métodos, que é a nossa disciplina, esse sistema vai muito além disso. O sistema é justamente a possibilidade e a intervenção que nós trabalhamos com a seguinte forma. Entradas, pode ser matérias-primas, pode ser informações, como que eu faço esse processamento, essa transformação, como que eu transformo isso em um produto, em um serviço, em alguma coisa que vai atender a uma necessidade do meu cliente, e esse produto final, que é a saída. Então nós temos o Output, que é a entrada, nós temos esse processamento que é trabalhado aqui e nós temos a saída desse processo, que realmente vai ser aquilo que o cliente vai nos remunerar para essa organização. Pode ser remunerar ou pode ser nos, se sentir atendido com relação a isso. Então vamos dar um exemplo aqui de organização, de sistema. Então se nós vamos lá até a UPA da nossa cidade, uma unidade de pronto atendimento. Então o que acontece? Nós chegamos lá, a primeira questão é feito um cadastro para que eu possa ter todos os meus dados junto ao sistema, ter todo esse processo para que a gente possa realmente fazer parte desse, que sejam registrados os meus dados. Daí é feita uma triagem, que ela vai avaliar qual que é o meu grau de dificuldade, se eu estou indo a uma unidade de pronto atendimento de saúde. Então eu realmente tenho uma gravidade com relação à minha doença. Para que isso? Para que eu possa realmente colocar como que vai ser a ordem de atendimentos. Eu visualizo que esse processo de colocar ali nessa ficha, então eu já vou fazer essa questão, isso já vai ser automaticamente mandado para um outro setor, que é justamente a pré-consulta, onde será ferido pressão, peso, altura, todo esse processo para que possa dar um auxílio no diagnóstico do paciente. A partir dessa questão também vai corroborar para que possa entender qual que vai ser a ordem de atendimento. A partir desse sistema que foi criado ali, vai ser encaminhado ao profissional, ao médico, que vai fazer a consulta desse paciente. Quando o médico faz a consulta, com base naquilo que já foi pré-visto, tanto na hora da ficha junto à unidade, como também na pré-consulta, ele vai terminar o diagnóstico, vai receitar os remédios, e essa pessoa pode ser encaminhada para que possa fazer mais exames, ou até mesmo ir nessa unidade de saúde e retirar os seus medicamentos. Parece uma questão bastante simples, mas envolveu vários atores, e esse sistema é justamente a entrada do paciente que entrou lá no posto, e a saída dele com seus medicamentos, ou com encaminhamento de exames, ou até mesmo para uma unidade hospitalar, caso seja necessário. Então veja como que acontece. Então a entrada da pessoa com sua enfermidade, todo esse processo dentro da UPA, da unidade de pronto atendimento, primeiro atendimento pela recepcionista, segundo atendimento pelo pessoal de triagem ali, que faz essa pré-consulta, e o profissional, o doutor ali que vai estar fazendo a medicina com relação a isso. A partir desse diagnóstico, a pessoa é mandada para que possa tomar os medicamentos, para que possa se servir, se houver na necessidade básica, se houver a disponibilização desses medicamentos, ou até mesmo mandar ela para uma unidade hospitalar. Então o que aconteceu? Eu cheguei com uma enfermidade e saio com a solução do problema. Pode ser que a solução não seja imediata, demore alguns dias, mas eu vou tomar um remédio lá de 5ml de 8 em 8 horas. Nós sabemos que a diferença também entre um remédio, o veneno e a dose. Se eu tomar o xarope todo de uma vez, eu não vou passar bem, não vai adiantar. Então eu tenho que também seguir as informações. Então só para vocês entenderem, esse sistema dentro da organização não é apenas o sistema do computador, mas é por onde a pessoa passou dentro dessa organização, o que ela foi atendida e como ela saiu ao final desse processo, com a sua necessidade atendida. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto